Fala meu povo, tudo bem aí? Seguinte, dei uma aula outro dia lá no meu curso Criador de Conteúdo para os meus alunos sobre técnicas de redação para as redes sociais e uma coisa que a gente falou foi sobre o texto estar arejado. Então a gente saber usar os espaços na legenda do Instagram é muito importante. E eu já fiz um vídeo, acho que faz quase dois anos, com uma técnica bem difícil de colocar espaço, mas as coisas evoluíram. Hoje temos mais ferramentas para colocar espaço na legenda do Instagram. Então acabaram-se as desculpas, não existe razão para fazer aquele texto em bloco que dificulta a vida de quem acompanha a gente, que dificulta a vida do nosso leitor nas redes sociais. Então é o seguinte, o primeiro jeito que eu vou ensinar para colocar o espaço foi o próprio Instagram que nos forneceu. Pelo menos no iOS, que é o telefone que eu uso, a gente tem um jeitinho para dar dois entries ali e conseguir dar o espaço. O problema é que às vezes isso não funciona. Não sei no Android, mas no iPhone falha muito. Eu vou mostrar escrevendo ali direto no Instagram, através do celular, como é que a gente faz para deixar o espaço pá e também como é que a gente faz para o espaço dar menos erro. E depois eu vou mostrar um aplicativo, que é o que eu tenho usado para garantir que o texto fica espaçado. Vem comigo para a telinha. Então olha só, eu estou aqui já com um texto para publicar no Instagram e o texto está todo em bloco. Como vocês podem ver, o texto está em um bloco só. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na primeira frase. Eu acho que os textos ficam bons quando a gente tem uma frase no espaço. Uma frase no espaço. Pode deixar às vezes duas frases, se for frases pequenas. Mas a pessoa tem que conseguir ler e a maioria dos celulares das pessoas são menores, são pequenos. Então a gente tem que lembrar disso, o Instagram é muito mais visualizado no celular do que no computador. Então olha só, eu venho aqui na primeira frase, vou deixar a primeira e a segunda frase. E aí eu vou dar um enter. Só que repara, eu tenho que ter o meu cursor encostado no ponto. Se eu tiver isso aqui, um espaço entre o ponto e o enter, um espaço depois do ponto no caso, eu não vou conseguir. Ele vai juntar, quando eu publicar ele vai juntar todo o parágrafo. Então eu tenho que limpar e deixar depois do ponto um espaço. Aí eu vou dar outro enter. Ele não vai ficar assim, ele vai ficar com um espaço só. Mas eu tenho que dar dois pra ele entender que é em espaço que eu quero. Aí depois eu venho aqui na outra frase. Ó, vou deixar sem espaço depois do ponto e vou dar um enter. E aí vou dar outro enter e outro enter. Tem que ter dois espaços ali pra dar certo. Aí aqui, mesma coisa. Vou clicar, vou dar outro enter e outro enter. Vamos ver. Vamos ver aqui, de novo. Vou colocar outro espaço, outro espaço. E assim por diante eu vou fazer em todo o texto. Tem um detalhe. Se eu for colocar hashtags, ele não vai aceitar. Porque eu acho que tem um bugzinho ali. Por exemplo, quando eu coloco hashtag aqui. Vou botar aqui jovens empreendedores, tá? Quando eu coloco a hashtag, ele cola a hashtag lá em cima. Ele não aceita o espaço. Então, normalmente, se eu for publicar direto no celular, sem usar o texto que eu vou... Sem usar o aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu coloco uns pontinhos pra separar o texto da hashtag. Emoji também acontece isso. Ele não aceita criar esse espaço dentro do Instagram mesmo. Se a gente for usar emoji no final da frase ou no início da próxima frase. Porque não me pergunte onde eu fico, alegrente. Segue o rumo do teu próprio coração. Então, tá. Eu vou dar um ok. E aí, vou selecionar aqui um lugar e vou compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos ver como é que ficou. Se ficou com os espaços. Ficou. 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 Ficou com os espaços, tá? Agora, a gente vai ver o mesmo texto num aplicativo que eu gosto de usar. E o aplicativo é esse aqui, ó. Space, tá? Então, esse aplicativo Space, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e colar o meu texto, tá? Então, eu vou colar o texto e eu tenho que dar um espaço, só um, entre cada frase que eu quero que tenha o espaço lá no Instagram. Então, eu coloco. E aí, se eu usar o Space, quantos espaços eu colocar, quantos espaços o Instagram vai assumir. Ele vai aceitar. E aí, eu posso colocar aqui até as hashtags sem os pontinhos. Por quê? Porque ele aceita. Jovens empreendedores. Vou botar alguma hashtag e depois a gente pode completar com as outras. Aí, o que que vai acontecer? Eu tô com o texto aqui, até vou dar mais um espaço aqui, ó. Vou deixar a primeira frase sozinha. E aí, eu vou clicar em copiar. Quando eu clico ali em copiar, que é ali em cima, ele abre essa propaganda. Ou, você paga pra ter o aplicativo pago. Daí, não aparece a propaganda. Mas, no caso, a versão gratuita, que é o que eu uso, aparece assim, o diacho da propaganda. Então, copia de novo, ele vai dizer feito. O texto foi copiado. Aí, você copia, dá um ok. Pega o texto copiado. Vai lá no seu perfil. Pega uma foto. Vamos pegar aqui. Mesma foto que eu peguei. Vamos pegar essa do cérebro. Avança, avança e cola exatamente o texto que você copiou de lá. E aí, publica. Ó. Vou compartilhar também. Esse perfil que é o perfil teste que eu tenho. Aí, o que que a gente vai ver? Ó, a gente vai ver tudo espaçado. A hashtag espaçada e tal. Então, gente, vamos usar aí os recursos que temos para fazer um texto arejado, um texto esteticamente bom, fluido de ler. Valeu? Então, assim, caiu aqui de paraquedos? Fique comigo, se inscrevendo no canal, acionando esse sinetinho para receber os meus vídeos. E se você sabe um outro jeito de fazer espaços no Instagram, conta para mim aqui, que eu quero saber também. Valeu? Beijo. E até o próximo vídeo.